Ah, tá doa negro doce, chás é matuta Não me deram mais a vida minha E peririquem, tem um idade Olá amor, sou uma mãe porque é assim Ontem ligou pra mim, disse pra eu pegar galinha Eu fui e não neguei, peguei e lhe entreguei Lhe falei, eu não gostei, eu estava a dormir Era madrugada, eu estava a dormir Eu estava com sono Eu estava a dormir, eu estava com sono Mas ela ligou pra mim, eu fui Eu não neguei, peguei e não comi A galinha eu não neguei, peguei e não comi Eu não neguei, peguei e não comi A galinha eu não neguei, peguei e não comi Desculpa amor, pela atitude da minha mãe Eu prometo resolver a situação dela Amore, me perguntei, ela aceitou E o que fez você não gostou O que você não gostou, amore Eu não neguei, eu não neguei, eu não neguei Mas não se esqueça que eu não gramei Mamaya ou badiligarila, zero hora Não gostei, atendi o sei, ei Mas baluga a casa, no out de monaco Eu não gramei, tava fera Mas eu fui e atendei Badimutida moana cuia Eu não neguei, peguei e não comi A galinha, minha asa não me dera Desculpa amor, por minha mãe ligar pra ti Você é gero de casa e ela te gosta, amore Me perdoe, ela é minha mãe Me perdoe, ela é minha mãe Me perdoe, ela é minha mãe Ela te gosta, amore Me perdoe, ela é minha mãe Me perdoe, ela é minha mãe Me perdoe, ela é minha mãe Ela te gosta, amore Eu não neguei, peguei e não comi A galinha, eu não neguei, peguei e não comi Eu não neguei, peguei e não comi A galinha, eu não neguei, peguei e não comi 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 A galinha, eu não neguei, peguei e não comi Eu não neguei, peguei e não comi Eu não neguei, peguei e não comi Eu não neguei, peguei e não comi